Olá pessoal, eu resolvi trocar nossa fonte de testes e aproveitei a situação para testar tanto a fonte antiga quanto a nova que vamos utilizar. A fonte antiga era de um modem D-Link 500B, ela é uma fonte de 1A, que vocês podem ver, está focalizando muito bem, mas dá para ver. 5V por 1A. Essa fonte é uma fonte que eu venho utilizando há muito tempo, então eu já sei mais ou menos como ela se comporta, sei mais ou menos que ela entrega o 1A, entretanto nós vamos fazer o teste, colocar uma carga real de 1A, a gente tem uma carga aqui variável, a gente pode escolher o... ela é analógica, mas a gente pode escolher a corrente que a gente quer. Infelizmente eu estou sem outro multímetro agora, esse aqui vai ser utilizado para medir a corrente. Aquele medidor de corrente que a gente tinha na fonte antes, ele só mede até 999, a gente quer medir além disso, para ver até quanto vai a fonte, e ele não está já mais na fonte. A tensão a gente vai medir por meio de osciloscópio, as pontas estão ligadas aqui, esses cabos. Bom, vamos começar o teste então. Essa fonte sem carga, quando eu medir com esse multímetro, ela deu 5,09 volts, no título de informação. No osciloscópio, está medindo RMS 5,24. Iniciar então. 350 miliampere. RMS caiu para 5,15 volts. 630 miliampere, 620, caiu para 5,08 volts. Em 940, já está em 4,93 volts. Ainda está acima da porcentagem tolerável. 1 ampere, 4,90 volts, ainda acima da margem tolerável. Mas aí já dá para ver que o ampere, essa fonte já não mantém 5 volts. Vamos tentar aumentar mais ainda para ver até onde vai. Ó, com 5,10, não sei se vocês estão ouvindo, já começa uns unidos na fonte. E está em 4,86. 0,20, 4,83. Desligou. É até aí que vai, somente. Agora vamos para a próxima fonte. A fonte nova que a gente vai utilizar, nova entre aspas, ela estava ligada na tomada faz uns 3 anos no nosso servidor. Aquele dos primeiros postos lá do blog. E a fonte é essa aqui. É uma fonte de PSP. Se eu não me engano, é o primeiro modelo do PSP. É uma fonte de 2 ampere. Eu já fiz alguns testes antigamente com essa fonte e realmente parece ser uma fonte muito boa. Mas até então não tinha consumido totalmente os 2 ampere dessa fonte. Será que ela entrega? Será que ela vai entregar mais que isso por ser uma boa fonte? Vamos ver então. Essa fonte sem carga no multímetro, foram unidos 5,34 volts e no osciloscópio 5,47 volts. Vamos começar. 730 miliamperes, 5,39 volts. 1 ampere, 5,28 volts. Dá pra ver como a fonte fica estável, né? 1,550 miliamperes. 1,550 miliamperes, 5,21 volts. 1,850 miliamperes, 5,19 volts. E 2 ampere, que é o que marca a fonte. O osciloscópio ainda está marcando RMS 5,15 volts. Então, essa fonte entrega o que promete, mantendo os 5 volts. Agora, vamos ver até onde ela consegue ir. 2,30, ainda está com 5,14. 2,50, 5,10. 2,75, 5,07. 2,90, 5 volts. É o máximo que eu consigo ir. 2,92. A fonte entrega muito mais do que promete. E é isso, pessoal. Essa vai ser a nossa nova fonte de testes. Eu não tenho como dar resultados muito precisos, porque meus equipamentos não são top de linha. Mas já deu para ter uma noção. Tem muita fonte por aí que está falando que entrega, que entrega 2 ampere, entrega 3 e não entrega nada. Hora que der, eu vou comprar alguma dessas fontes para fazer algum teste e mostrar para vocês. Obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau. Tchau.